E olha, um sargento do Corpo de Bombeiros foi vítima de um acidente hoje à tarde lá na Avenida Santos Dumont. A vítima do acidente foi o sargento do Corpo de Bombeiros, Márcio Caldeira. Ele estava do lado de fora da Paraty quando foi surpreendido por um Corsa na Avenida Santos Dumont. O acidente aconteceu neste cruzamento da Avenida Santos Dumont, quando o motorista do Corsa vinha pela Leonardo da Vinci para entrar na avenida e um outro carro acabou fechando ele. Ele ainda tentou desviar, mas atingiu a Paraty, que pertence ao sargento Caldeira. O sargento já estava fora do carro, um pouco à frente, e foi jogado contra o outro veículo. Ele teve uma fratura na perna. Segundo o motorista do Corsa, o motorista do carro que causou o acidente fugiu do local. Eu vinha aqui na Santos Dumont e o cara me fechou aqui, eu perdi o controle, freiei lá, inclusive você pode ver que tem uma frenagem lá, mas não deu jeito. Eu batei na Paraty dele, ele estava no meio dos dois carros e ele bateu no cotovelo nesse gol aqui. E logo em seguida, o cara que bateu foi embora, logicamente. A fratura na perna do sargento foi fechada, ou seja, não rasgou a pele. Ele foi socorrido pelo SEAT e encaminhado ao hospital. A princípio, pelo que nós pudemos verificar ali, uma fratura fechada em fêmur, à esquerda, uma fratura importante aí, tendo em vista a característica dela. Foi feita em mobilização e agora o pessoal está verificando para encaminhá-lo para um hospital. Não corre risco de morte, está tranquilo, está consciente ali? Sim, é consciente, orientado a todo tempo, não houve nenhum outro trauma de crânio, somente ele foi prensado entre um veículo e outro. Porém, se tratando de fratura de fêmur, é uma fratura que é importante, é uma fratura grave. Mas, graças a Deus, seus sinais clínicos estão todos estáveis. Graças a Deus, boa recuperação para o nosso amigo, o sargento Caldeira do Corpo de Bombeiros. A gente sempre encontra o sargento lá no Cobal, a gente vai lá cedo gravar entrevista e o sargento está lá sempre. Agora, com esse ferimento, ferimento muito grave, uma fratura de fêmur, é uma lesão muito séria que demanda muito tempo de recuperação. Mas, logo, logo, a gente vai estar trombando com o sargento Caldeira de novo ali no quartel central do Corpo de Bombeiros. Boa recuperação, amigo, fique com Deus, tá? Realmente um ferimento que preocupa bastante. Obrigado.